A administração pública federal vai permitir o uso do nome social de transexuais e travestis em todos os documentos oficiais, como crachás, fichas e publicações no Diário Oficial da União. Além disso, deve ficar disponível nos formulários e sistemas de registro de informações o campo Nome Social. As mudanças foram determinadas em decreto assinado nesta quinta-feira pela presidenta Dilma Rousseff. Uma pessoa que nasce João e hoje tem a sua identidade como Maria, ela não vai ter no seu documento social o nome Maria, ela será conhecida como João. Portanto, essa falta de possibilidade constrange, promove preconceito, promove violência. Ao criar o nome social, dará a ela a possibilidade de ter o seu crachá, de poder ser chamado por aquilo que ela quer ser chamada. Todo crachá que a pessoa vai se cadastrar, em todo o sistema, não é só no crachá, no sistema, vai ter lá o nome de registro de nascimento e o nome social ao lado.